Boa tarde pra mim, né? E bom final de tarde pra vocês, porque eu tô gravando no início da tarde, mas tá subindo no final da tarde pra você que acompanha aqui o Não Importa o Que Digam, tá? Teve algumas coisas nesse último jogo que ainda não me desceram, que eu ainda não concordo e que, por isso, eu resolvi fazer um vídeo. Já antes do jogo contra o Corinthians, antes de ver o que vai acontecer com o Corinthians hoje, antes da gente jogar contra o Corinthians, antes do jogo do Corinthians da Sul-Americana, tem gente que acha que o que aconteceu na última rodada vai passar em branco. A arbitragem no Brasil é compensatória. Eu vou repetir isso daqui, pra ficar bem entendido, pra você que tá chegando, vou pedir o like de vocês, que ajuda muito, 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 tá? Aqui no canal, pedir sua inscrição, ativar o sininho das notificações, que isso também é fundamental pro nosso crescimento, tá, rapaziada? Agora, a arbitragem no Brasil, ela é compensatória. Ela não é justa, ela nunca foi justa. Aliás, o futebol não é justo. Vivendo essa pauta aqui da segunda-feira do Vinícius Júnior, não tô aqui pra defender cegamente que o Vinícius tinha que ser o melhor do mundo, mas o Rodri, hoje, todo mundo sabe que ele é um símbolo dessa campanha do calendário europeu encurtado, da carga de jogos, e justamente pra ele vai o prêmio, que não foi o melhor jogador do meio campo do City pra mim, tampouco foi o melhor jogador, vai ser o melhor jogador do mundo, na minha opinião, pode ser que dê pra ele aí, mas esse é o ambiente do futebol, é uma sujeira, uma sujeira. Agora, vamos lá com imagens agora, porque essas imagens, elas não são protegidas de direito, porém eu vou dar os créditos, obviamente, que é parte do nosso trabalho aqui, tá bom? Vamos começar com essa imagem do Carlos Daniel, da BTB Sport, lá do pessoal do Rayan, um abraço pro pessoal da BTB aí. Vamos analisar o que ele disse aqui, e que se você tiver com a veia clubista ligada, você vai discordar. E agora eu vou falar pra você, comece a exercitar, deixar o seu clubismo de lado, quando a gente vai comentar temas delicados sobre futebol, você vai crescer como ser humano, tá? Vamos ver o que o Daniel falou aqui, ó. Acarelo, por causa disso aqui, ele empurrou o Pikachu, né, ao ponto do Pikachu bater a cabeça na câmera e se machucar. Óbvio que a intenção do Everton não era essa, né, machucar o Pikachu, sendo que a partir do momento que ele empurra, ele tá disposto a isso, né? E até sem querer também a falta. Eu acho que ele deveria ter tomado pelo menos um cartão amarelo ou vermelho depois. Vendo o lance agora, eu vou deixar de novo pra vocês analisarem. O Everton foi um imbecil, essa é a verdade. Ele teria que ter tomado o cartão vermelho sim. Ele não tem culpa do cara bater a cabeça no microfone, talvez a gente pode discutir. O microfone era pra estar ali, mas eles colocam o microfone ali. Mas é a atitude, depois você vê o desespero, né? Pra que eu empurrei o cara? Olha só o que o goleiro do Palmeiras fez com o Iago Pikachu. Empurrou ele aqui na hora do gol do Fortaleza. O Iago bateu a cabeça aqui na câmera e cortou o supercírio. Ou seja, viram? Vai falar pra mim agora, você palmeirense que tá aí. Gol do Fortaleza. Se não foi uma atitude... Deixa eu só achar que eu vou ver o vídeo. Não foi uma atitude imbecil do Everton? Agora, a gente vai jogar o próximo clássico contra o Corinthians. E eu não tô falando que ajudaram o Palmeiras pra prejudicar na sequência. Mas é o que vai acontecer. E eu tô avisando antes, na segunda-feira da próxima semana, se a mãozinha do árbitro tiver que apitar e pesar, vai pesar pro lado corintiano que briga pra ficar na Série A. O que o Corinthians e o corintiano tem a ver com isso? Nada. Vamos voltar ao início do vídeo. A arbitragem no Brasil é compensatória. Ela vai pesar a mão pra um lado, vai pesar a mão pro outro. E vai sempre pesar pro lado mais forte, tá? Então, Palmeiras e Fortaleza. Quem é o lado mais forte? Palmeiras. Vamos pesar o Palmeiras. Interesses. Palmeiras e Corinthians. Quem... A CBF quer ver o Corinthians na Série B? A Globo quer ver o Corinthians na Série B pra despencar sua audiência? Não. Então vai pesar pro lado do Corinthians dessa vez, tá bom? E é assim que funciona. Quase sempre é assim que funciona. Rodada lá do começo do campeonato. Flamengo e Atlético Goianiense. Pesou pro Flamengo. É assim que funciona. Aí, aonde que talvez tenha um equilíbrio? Palmeiras e Flamengo hoje, hoje em dia. Palmeiras e Flamengo. Botafogo e Flamengo. Botafogo e Palmeiras. Aí o Corinthians com São Paulo. Aí essas coisas, sabe? São Paulo no Morumbi, né? Palmeiras no Allianz. Aí o São Paulo já foi beneficiado na Copa do Brasil. Aí muitos falam que o Palmeiras também já foi beneficiado outras vezes contra o São Paulo. Então, essa compensação não é uma arbitragem justa. Eles não estão ali pra serem justos. Eles estão ali pra ficarem compensando os erros. Eu não sigo, vocês vão perceber aqui, mas eu vou dar os créditos ao conteúdo pro Simon. E, cara, eu não discordo dele. No começo, eu tava achando uma coisa, hoje eu já acho outra, tá? Eu primeiro achei que a mão não é pra dar a pênalti, que eu nunca acho que é. E sigo achando. E agora, olhando o lance mesmo, de novo, do Lopes, assim como, deixar isso claro aqui, assim como o lance, não só do Lopes, do Gerson, não foi pênalti. Não foi pênalti. Nessa rodada a gente teve quatro jogos com problema de arbitragem, mas aqui o nosso foco é Palmeiras. Muitas vezes a gente deixa pra lá os outros jogos. Tiveram quatro jogos com problemas gritantes e você vê o afastamento, né, em massa da arbitragem aí, que teve ontem ainda. Então, voltando aqui, os créditos pro Simon, veja só o nível da arbitragem. Não expulsou o Everton, erro, pra mim tinha que ter pelo menos um cartão ou expulsado, pra mim expulsado. E teve esse lance do Rios, que também era pra ter sido expulso o jogador de Fortaleza. Mas tem mais dois aqui. Vamos analisar junto, ver o que vocês acham. E dá chamar o véio! E aí, rapaziada! Palmeiras e Fortaleza empataram em 2x2. E teve um pênalti mal marcado. Cara, o dia que a gente começar a defender que isso aqui é pênalti, cara, a gente realmente tá doente pelo clubismo, mano. Porque se isso acontece lá no Clássico contra o Corinthians, com o zagueiro nosso, como já teve um lance similar do Rocha, e vocês lembram, né, qual foi a nossa opinião, quem começar a defender isso aqui como pênalti, não precisa ter VAR. Na minha opinião, não precisa ter VAR. E quem não tiver a coragem de admitir que isso aqui não é pênalti, seja dado pra si ou para o adversário, sei lá, eu estudo, eu indico trocar de esporte. Porque a gente não pode defender que uma bola que tá vindo na cara do cara, ou na parte íntima, que ele vai tentar se proteger, e essa bola pega aqui, falar que isso gerou um bavan... Não, não, mano, na moral, eu não consigo nem comentar esse bagulho. Me desculpa. Eu não consigo nem comentar um negócio desse. Porque eu analisaria da mesma forma se fosse Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, Flamengo e não sei o quê. Qualquer jogo, isso aqui não é pênalti, cara. Isso aqui não é pênalti, cara. E eu vou te falar a verdade. Para o senhor Abel Ferreira, foi muito bom ter tido esses dois pênaltis. Porque livrou ele de mais uma derrota pro Fortaleza. Porque o Palmeiras não construiu nada nesse jogo e ele ainda quis passar uma narrativa na coletiva que teve muita construção. Foi um jogo sem meio campo pros dois lados. Poderia ter ganho o Palmeiras, mas muito mais poderia ter ganho o Fortaleza, que construiu os seus gols sem precisar de bola parada. Porque pênalti é bola parada. O árbitro não marcou no campo, o Váiter veio equivocadamente e ele voltou apontando para a marca da... Quantos quilômetros por hora tá essa bola? Não sei. 60? 70? 80? Porque é uma bola de tiro curto. Não sei se dá pra atingir essa velocidade. Mas quantos quilômetros por hora tá essa bola? Qual a distância entre o batedor, o Caio e o defensor da pênalti? Então, cara, eu sugiro aos jogadores do Corinthians. Comecem a chutar a bola na direção ali, no clássico, que uma hora vai bater na mão e vai dar pênalti. Por isso que eu tô te falando. A gente tá emporcalhando mesmo o esporte. Defendendo que isso é pênalti. Porque é muito mais fácil pro lateral, a partir de agora, ir pro batedor ali. Fica chutando, porque vai pegar na mão. Vai pegar. Vai pegar. Porque a mão faz parte da nossa envergadura natural ali, do atleta do futebol. Você não vai esconder a mão pra trás. Você não vai conseguir fazer isso. Porque se você ficar também pondo a mão pra trás, na hora que um atacante botar a bola, você não tem reação. Então, se o jogador ficar com a mão pra trás, numa jogada de linha de fundo, ele vai tomar um drible. Você imagina se os marcadores do Estevam esconderem a mão pra trás? Ele vai dando gol. Quem defende isso aqui como pênalti, desculpa, tá? Você pode discordar aí que eu quero ler o que vocês estão discordando. Mas quem defende isso aqui como pênalti não entende absolutamente nada de futebol. Absolutamente nada de futebol. Notem vocês, jogador do Palmeiras chuta de fora da área e o do Fortaleza, que está dentro, ele tenta recolher os braços para se proteger. E a bola toca nos seus braços. Não é gesto antinatural, não é mão deliberada, portanto não é pênalti. E neste lance, numa disputa de bola, o jogador do Palmeiras cai dentro da área. Mas não há infração. Há um contato de jogo. O jogador do Fortaleza não empurra o adversário com o braço. Olha a posição do braço dele. É um contato e luta por espaço dentro da grande área. Isso não é pênalti. Teve gente que estava defendendo esse joelho ali embaixo. Mas note, o flaco não cai pelo joelho. Ele cai pela mão. E aí depois é que a carreca do Simon aqui esconde. Mas depois há um contato embaixo. Então, só deixa rolar aqui o lance. Ele não cai pelo contato do joelho. Ele cai pelo contato de cima. Aí depois há um tranco embaixo. E aqui é o lance do Rios. Que, obviamente, também não precisa ser especialista para falar que essa agressão, independente da intensidade dela, assim como eu defendia do Everton expulsão, aqui também era para expulsão. E aí sim, o VAR não interveio. Deveria ter entrado em ação. O jogador do Fortaleza dá uma bofetada nas costas do palmeirense. Isso é conduta violenta e cartão vermelho. Errou em arbitragem e não expulsar o jogador do Fortaleza. Pois bem, meus amigos, não sei qual que é a opinião de vocês, mas esse é o nosso campeonato. Esse é o futebol brasileiro. E você aí já se prepara para o que vai ser clássico Palmeiras e Corinthians. Ah, Corinthians e Palmeiras. Vai pesar a mão para o Corinthians? Eu estou avisando uma semana antes. Sem saber quanto que vai ser Corinthians e Cuiabá. Sem saber quanto que vai ser Corinthians e Racing. Esse é o campeonato nojento da CBF. É um campeonato de arbitragem compensatória. Compensatória. E não de arbitragem profissional, tampouco. Achar qualquer tipo de justiça. Me apegando naquele vídeo lá do Donate, que eu mostrei no meu último vídeo. Muita gente deve estar se perguntando assim, mas por que esse vídeo hoje? Porque a gente não precisa falar sempre no hype. A gente não precisa... E vocês podem perceber que eu sempre programo os vídeos para determinados horários. A gente não precisa estar no hype do assunto. A gente precisa analisar ele da melhor forma. Eu não acredito que o campeonato seja encomendado para alguém. Para o Botafogo, ou tampouco como foi para o Palmeiras ano passado. Eu acredito que a CBF direciona como ela quer. E sempre foi assim. Antes de ter VAR, antes de ter esse show de câmeras. Antes de você ter câmera lá na arquibancada. Porque você tem hoje uma câmera em mãos. Hoje você tem aí o meu celular com câmera que filma a lua. Consegue gravar fotos em qualidade da lua. Você imagina quantas vezes essa câmera não chega do iPhone 15. Hoje você é um câmera ali. Você é um VAR. Você é um VAR portátil ali na arquibancada, se você quiser. Entendeu? Eu não sei como é que ainda não surgiram influenciadores. Fica até a dica que vai para o estádio e realmente começa a destrinchar as mentiras ali das linhas de impedimento. Precisa de você, guerreiros. Quem fizer isso daí vai ter uma fama muito grande no nosso campeonato. Vai começar a mostrar muita coisa errada que tem nas câmeras de impedimento. E que tem desde o ângulo ao traçado. Você que está ali na arquibancada, talvez você esteja num ângulo bem privilegiado para desmentir essas coisas. Vai aparecer. Se é do tarde, vai aparecer alguém fazendo esse trabalho. Se é que já não tem. E eu não sei. Talvez eu ainda não tenha pego. Então, meus amigos, é assim que a gente abre a segunda-feira. Para falar sobre Palmeiras. E, queira ou não queira, toda essa confusão de arbitragem foi muito bom para o Abel Ferreira. Que passou uma narrativa na coletiva. De que a gente dominou o Fortaleza. Que a gente jogou melhor do que jogou contra o Juventude. Quando, na prática, não foi isso que aconteceu. É olhar Palmeiras e Corinthians como que vai ser. Do ponto de vista da arbitragem. Mas, também, do ponto de vista do que o Palmeiras não vem jogando. Quando são confrontos mais duros. Quando são confrontos mais pegados. É isso, rapaziada. Eu queria agradecer cada um de vocês. No link aqui, também, da descrição. Tem um seja membro do nosso Live Pix. Se você quiser. Você que chegou até aqui. Eu tenho certeza que você gosta do trampo. Três meses como membro lá no Live Pix. Se você fica três meses lá. Você pode escolher o boné do Não Importa o Que Digam. Aqui, do nosso canal. E a gente envia para você. Ou você retira. Ou só paga o frete do envio. Eu agradeço cada um de vocês pelo apoio. Obrigado quem chegou até o final do vídeo. A gente volta no Ao Vivo hoje. Depois do jogo do Corinthians. Que eu vou, com certeza, assistir inteiro. Conto com vocês. Se quiser assistir o jogo comigo. Eu vou estar assistindo o jogo. Comentando o jogo. E depois eu estou aqui no YouTube com vocês. Um abraço, pessoal. Uma boa noite. Porque eu estou subindo no final da tarde. E se tiver mais tarde. A gente conversa melhor na live. Tamo junto. Eu vou assistir o jogo. Eu vou te dar mais tarde. Eu vou fazer mais tarde. E aí Obrigado.